Estelionatários estão tentando roubar e clonar aí celulares dos profissionais da saúde. Quem tem as informações agora sobre este novo golpe é Kelly Martins. Os golpistas estão se passando por servidores da Vigilância Sanitária de Três Lagoas e ligando para médicos, dentistas e profissionais que atuam em clínicas aqui da cidade. O objetivo é obter os dados pessoais e principalmente o número de telefone. Eles mentem que a ligação faz parte de um cadastro de vacinação, já que os profissionais da saúde fazem parte do grupo de risco e receberam a vacinação. Mas é aí que entra o golpe, porque eles obtêm os dados pessoais, inclusive o número de celular. Mas eu vou bater um papo agora com o Vinícius Matos, que é servidor, que é fiscal da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, que vai explicar melhor a atuação da Vigilância aqui, justamente porque não tem nenhum envolvimento com o cadastro de vacina, né Vinícius? Certo, bom dia. A gente aqui da Vigilância Sanitária não atua diretamente com a imunização, né? A gente atua aqui com inspeções para averiguar as condições sanitárias dos estabelecimentos de saúde, mas realmente a imunização não faz parte do escopo da Vigilância Sanitária. Qual que é o momento, então, que a Vigilância Sanitária vai até um profissional de saúde, por exemplo? A Vigilância Sanitária realmente vai até os estabelecimentos de saúde, principalmente para averiguar a documentação, né? Para averiguar as condições sanitárias, para averiguar as condições de fluxo, de atendimento, de separação de pacientes de Covid ou de não. Mas realmente, imunização não faz parte do escopo, né? A gente não trabalha diretamente com a imunização. Qual que é a orientação que o senhor dá, então, quando esse profissional receber uma ligação como essa? Sempre desconfie, né? A gente saber que a gente vai ser imunizado é uma notícia muito boa, né? Principalmente nessa época de pandemia grave que está afetando aqui Três Lagoas. A gente pede para que tire dúvidas diretamente no setor de imunização, né? Através do telefone 3929 1240, né? Lá você vai poder tirar as dúvidas certinhas para saber se realmente o telefonema que você recebeu vai ser golpe ou não, né? Então a gente recomenda sempre desconfie, né? E procure informação na fonte certa. A população que precisa de algum tipo de ação da Vigilância Sanitária também. Quais são as condições, né? Em que momento a pessoa pode acionar a Vigilância Sanitária? A gente é acionado, assim, pela população com denúncias em relação a medidas preventivas contra o Covid, né? Ou seja, pessoas sem usar máscara, né? Execução de atividades que não estão liberadas pelos decretos municipais, né? Como alguns tipos de esporte, né? Como festas e eventos, né? Ou como funcionamento fora do horário estabelecido pelo Decreto Estadual 15644, né? Que é após as 21 horas, né? Então, quando o estabelecimento não cumpre as medidas preventivas de Covid, aí sim você pode acionar a Vigilância Sanitária através do 3929 1861. Vinícius, agradeço, então, pelas informações. Ficam aí as dicas. Lembrando que a Vigilância Sanitária não atua em nenhum tipo de cadastro de reserva, ou cadastro de imunização. Isso é fake news. Essa ligação pode ser de um estelionatário, pode ser de um golpista aí tentando roubar os dados do profissional da saúde. Então, vamos lá.